Ele é o Messias Alves Garcia, de 63 anos de idade, foi inclusive visto pela última vez no último domingo por volta de 11 horas da manhã em Taguatinga Norte. Ele que sumiu depois de, foi visto com a camiseta branca, calça jeans e sapato marrom. A família Brunoso não tem nenhuma notícia deste homem, procurou inclusive aí a família em UPAs, alguns hospitais, mas por enquanto, sem nenhuma notícia, sem nenhuma informação do paradeiro deste homem. Por isso, Brunoso, a família pede ajuda, viu, de toda a população. Você que viu o senhor Messias Alves Garcia, 63 anos de idade, ele que toma gardenal inclusive para evitar a convulsão, tem alguns problemas. Então, viu, reconheceu, por favor, ligue para a polícia. Uma ocorrência já foi registrada na 19ª Delegacia de Polícia e também entre em contato com a família. Pelo amor de Deus, gente, não passe trote, passe informações que ajudem a família a chegar, é claro, nesse idoso. Família que está desesperada, Brunoso, desde domingo, sem notícia desse idoso, viu, Brunoso? Nós, inclusive, podemos entrar em contato com a Fabiana, né, com a Fabiana aí, pelo telefone 981-3145-869, 8131-4586 ou através do 197, porque a ocorrência já foi registrada na Delegacia, viu, Brunoso?